Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. O município de Itapes conta com uma nova lei, entre outras que foram sancionadas para regulamentar as feiras de venda de produtos diretamente ao consumidor, industrializados ou manufaturados, com fim comercial ou não. Agora, para se obter a autorização para realizar a feira, a empresa promotora de eventos deverá seguir o estabelecido na Lei nº 3.019 de 2016 e apresentar protocolo da Secretaria de Planejamento do município, acompanhado de diversos documentos. Entre eles estão laudo de PPCI fornecido pelo Corpo de Bombeiros, a apresentação de certidões negativas do INSS, FGTS e doneidade com as secretarias da Fazenda Federal, Estadual e Municipal, lista com identificação de todos os comerciantes que irão participar da feira, documentação das mercadorias vendidas no evento, comprovante de apoio da Brigada Militar, seguro para os participantes e visitantes da feira, entre outros documentos. A lei visa regulamentar a promoção de feiras de produtos, como a que ocorreu no ano passado, quando empresas do conhecido Shopping do Brás estiveram em Itapes comercializando diversos produtos.